Música 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 Aloha amigos, quem fala aqui é o Rádio e a gente tem mais um gameplay que eu escrevi na madrugada na jogatinha da madrugada e eu tô com esse cinto aqui que eu peguei depois que eu acordei o cara tomar banho e a gente tem uma dessa merda lá pelo outro lado agora, lá para aquele cara que precisava de um ó, tem um caderninho aqui caralho tem um carinha que a gente vai pôr no balde isso aqui, vai jogar para outro cara vai dar tudo, vai dar bom vai dar bom, vai dar bom pra caralho agora eu tô querendo ver esse post aqui mano, pelo amor de Deus isso aqui é o que? os caras dormindo peguei uma carta no chão os caras dormindo, foda-se né já todo mundo dormindo? não pode fazer barulho aqui não esse cara olha o cachimbo ali para dar para o cara lá para dar para o cara lá mano tem que pegar aquilo ali ó porque ele está cortando batata vamos para cá para ver se tem mais algum puzzle diferente aqui eu preciso de um bagulho para cortar essa merda lá vai, vambora bora para cá para cá aqui ó, o cara estava aqui aqui em cima olha, ele quer aquela fita lá ó, ele quer essa fita aqui ó foder você né pronto ebrou suspensores aí ó agora agora eu pego o kit de medo de socorros ah moleque tá muito fácil tá muito fácil vambora para 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 você quer o que? você quer o bagulho e pode mandar umas cartas tô ligado você quer fumar uns bagulho louco aí olha o cara da medicina eu não vi mais ninguém doente cara e agora? para cá não tem nada beleza, peguei o bagulho da medicina cachorro quer carne caralho eu tô com o bagulho da medicina onde que eu vou? não sei, não sei vamos de novo aqui ei bro, peguei um bagulho de medicina aqui vai rolar? vai rolar o meu cu né que vai rolar vai rolar o meu toba vamos para cá o cara roncando um ferro roncando que nem um porco mano puta que merda um banco aqui aqui é o cara da água aqui é o cara que tomou banho não tinha mais ninguém aqui dentro esse lugar aqui eu não vim não mano e aqui? olha o cara se cagando aqui ó você mesmo irmão? pega aí, tomou um remédio fez o que? vai fazer o que? e aí mano? qual é que é? e aí mano? e aí mano? aí caralho pegar uma bandana olha não sei pra que tava essa bandana também valeu brother e aí? só isso? tá, colocou as caixas do correio aqui foda-se tá bom, não é só isso né olha olha, não dá pra apertar mais a alavanca então aqui que resolveu peguei uns vagões no chão que eu não sei o que é tá vendo, vou ler foda-se pra cá agora peguei essa bandana e aí? não, carai, tá louco? como é que eu não tinha passado aqui antes? tá, peguei a bandana tá, peguei a bandana tô indo pra outro lugar o caralho gritando todo mundo de boa brigando é que não tem mais nada, ok caralho moleque eu não lembro o que que é essa bandana cai do correio vai cá carinha da comida por que eu tô com essa merda no pescoço, mano? o que significa? precisa de carne, mano pra ser cara cala a boca eu sei que tem que cortar essa merda já falo dez vezes cala a boca pra cá, ok tem a giromba que tem pra cá cacete ficar dormindo ah porque eu sou dessa equipe aqui eu sou da parte desse time aqui agora você quer vem filha da puta vambora calma aí que eu vou dar um cagão aí fique aí um pouquinho, mano vou só soltar um barro ali calma aí agora é pra cá hehehe não lembro se é pra cá não é pra cá aqui é o cara tomando banho acho que é pra cá aqui vai tá o cara gourmet se dá das quantas e aqui vai tá o cacuzinha não é aqui mesmo, olha lá as talsichas ali ó ee bro vai fora o que é isso? peguei uma fruta vou dar fruta pro cachorro talvez posso tacar o tomate esse tomate é pra tacar aonde? meu deus do céu, cara tacar um tomate mano, eu já tô esquecendo de tudo aqui tem os caras da salsicha tem um caramonco de lá tem mais ninguém pedindo nada aqui 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 eu já resolvi esse puzzle pra cá eu não sei se eu tenho que tacar esse aqui nesse cara não não é esse não não é aqui não só não posso despejar o tomate, carai tem um cara aqui dá do banho vamos dar um pouco do banho de novo vai que deu bom quem que é um tomate? um tomate um tomate, caralho pra lá não tem nada não tem o banheirinho ali do coração a música é ridícula tocando um tomate aqui é os caras dormindo os caras jogando um truco aqui, mano mano, esse ronco do cara é tipo o ronco do meu pai caralho, mano meu pai ronca desse jeito caralho agora deu ruim agora deu ruim que eu tenho a merda de um tomate caralho, como que eu resolvi isso, mano? ele precisa de carne, porra aqui tem as linguiças ah, cara eu sou burro olha o bagulho ali em cima quer ver? assim, ó peraí, cara não é assim não? peraí, deixa eu ver deixa eu ver o queijo ah, entendeu? aqui é os alicerces do bagulho, caralho cara, mano eu sou muito apressado eu não peço tanto bagulho depois eu me fodo ó a carninha vindo caramba do pai aqui, falou otário fica de boa que eu peguei um bichapampa aqui põe aqui pro cachorro pegar vai, cachorro do caralho come essa carne me dá os alicates, caralho mas vai fugir dessa vida, cara a gente não quer mais exército não esperar o ITC, beleza aí fica a iluminação do caralho aqui vai lá, corre essa porra corre porra é a vida é a vida de fuga de crimes não? a gente foi preso ou eu perdi? agosto de 1914 segui em Santo Laos oh menino que mais bonito você morreu ou você tá vivo? negão soltar o pó, velho tá vivo, caralho tá vindo de explosão casando com o loirão da porra ou você já era casado com esse loirão? caralho mano, que porra é esse outro cara? é o mesmo cara? não sei não 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 cadê o cachorro? o cachorro tá vivo? esse cachorro é foda, é irresistente pra caralho olha o nosso cachorro aí vambora fido é o farinha, é o farinha, é o herói essa porra ah, puxa o cara aí cara, tomo bem good boy aqui não dá pra quebrar nada, tá no escudo da porra tá sem luz elétrica, falta um fusível ali FUSÍVEL 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 cadê? porra do fusível aí ô véi, desce fusível logo o cara aí caralho, mas ele não vai me dar ele quer ele mesmo colocar essa merda de fusível ali ok, coloca essa bosta aí ae véião puxa da alavanca luz mano, se deixaram eu pilotar esse tanque falta uma pecinha um parafuso aqui dessa merda moleque, a gente vai pilotar o tanque vai sair daqui arregaçando isso vai ser foda isso vai ser foda tô empolgado já sacada o que? tem lá só as bombas sacada aqui uma espada é moleque tem gi, tem gi nós tá como porra nós é zica moleque uma tentativa, um acerto caralho moleque a gente tá foda daqui hehehe cada lugar que eu vi a gente vai concentrar o tanque, mas é no próximo episódio bom pessoal, se você gostou então o que gostei comenta, por favor, se inscreve no canal mas nunca assista, não joga a título na madrugada bom dia, boa tarde, boa noite gentil né ame já nada dá ai необходимо Legenda Adriana Zanotto